Quem viu a foto do Instagram da pastora Renálida? Ai, mostrando tudo. Isso tu gosta, né? TikTok, cai lá, Instagram. Disso vocês gostam. Eita, mostra tudo, Renálida. Pastora Adilene não pode pregar rasgada de jeito nenhum. Que as pombas estão ciscadas. Eu não posso pregar rasgada. Que eu sou perseguida. Ai, 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 ai. Pastora Adilene, vou te jogar no calabouço. Deus, vai lá. Vai lá, Senhor, nos meus inimigos, nos meus adversários. Eu vou postar uma foto sensual também. Pena que eu tô toda quebrada. Toda flácida. Não tenho dinheiro pra fazer lipospiração. Que é meu sonho. Ai, a Renálida ainda posta uma chão na barriguinha. Mostrando tudo e você tá aí, né? Ai, adorando a Renálida. Que pastora gostar. Eu não aguento com vocês. O que é certo virou errado. O que é errado virou certo. Recebe fogo!